Olá pessoal de casa, e pra animar o programa de hoje, o APTV trouxe uma menina linda de Valinhos e que participou do The Voice Brasil Kids desse ano. Tô falando da Isa Pagnota, que já começa cantando pra gente. Escuta só. Coisa linda mesmo, né Isa? É um prazer pra gente ter você aqui. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Olha que linda, simpática. Bom, quantos anos você tem? Eu tenho 11 anos. Com quantos anos você começou a cantar? Eu comecei a cantar com 2 anos. Com 2 anos? 2. Mas como é que foi isso? Como é que você começou a cantar? A minha mãe e o meu pai, eles sempre tocaram. E então a minha mãe, às vezes ela me levava no show, às vezes eu ficava na casa da minha avó. Então daí ela me chamava no palco pra cantar e eu cantava junto com ela. Rinaldo, como é pra você ter uma filha tão jovem e já tão talentosa? Ah, é um orgulho muito grande, né? A Isa sempre nos comove e nos emociona com esse talento que ela tem. E esse sonho dela de cantar e de encantar as pessoas. É uma moção muito grande. Então de parabéns, o pai, a mãe, enfim. Obrigado. Mas Isa, canta mais uma música pra gente? Claro. Então vamos lá. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino uma linda gaivota voar no céu Lindo demais. Obrigada. Muito afinada você. Obrigada. Mas agora falando em música, falando em afinação, eu quero saber do The Voice Brasil. Claro. O que te levou pro The Voice Brasil? De quem foi essa ideia de mandar inscrição? Como aconteceu? Então, primeiro foi assim. Chegou lá a inscrição do primeiro The Voice Kids. Daí meus pais falaram assim, vai Isa, vai, você canta bem. Eu falei, ah, não, talvez na próxima. Aí eu comecei a ver, aí eu falei assim, acho que eu quero ir, hein. Aí eu fiquei perguntando toda vez. Ai mãe, já me inscreveu, já me inscreveu, já ligaram? Mãe, meu Deus do céu, e agora mãe? Aí ligaram, foi passando de teste até chegar. Bom, então a ideia foi sua. Primeiro foi dos seus pais, você não quis na primeira edição. E depois você mesma quis ir. E você gostou de participar? Amei, muito legal. E o que de bom você aprendeu no The Voice, coisa que você acha que você nunca mais vai esquecer? Eu acho que os amigos, viu? Porque você faz muita amizade e o pior é que eles são de muito longe, né? Tem de lá no Nordeste, Manaus, Sul, aí fica meio difícil. Mas pelo menos já tem casa pra ficar quando viajar, né? É a mesma coisa que eu penso. Meus amigos também do The Voice Brasil, que eu fiz, isso é bem verdade, é uma coisa que a gente compartilha. E você tem feito o show? Você já tem cantado agora, tipo uma banda sua? A gente formou uma banda, porque tem alguns outros eventos que tá pra acontecer agora, porque tem a opção também de voz e violão, ou um trio, que tem uma percussionista que acompanha também. No voz e violão vai o pai, então. Sim. Entendi. Fiz um show lá no shopping da minha cidade, no shopping Valinhos, lá. E foi legal? Foi muito legal. Sabe, conhece aquela música do Era Uma Vez? Uhum. Eu cantei a música Era Uma Vez e fui entregando o brigadeiro. Que gostoso. Mas por que brigadeiro? Porque fala assim, era uma vez um lugarzinho meio do nada, com sabor de chocolate. Eu devia estar lá nesse show, que só eu ia querer que você voltasse várias vezes, que arranhasse, tipo quando arranha o disco e fica na mesma parte, perto de mim. Pra ficar pegando vários brigadeiros ali. E na música aquarela eu entreguei cupcake. Que delícia. Quando tiver show seu, você me fala, tá? Mini cupcake. Eu quero ir pra ganhar esses doces. Bom, se a gente quiser contratar a Isa, qual o contato? Pra telefones é 19 991626294. Tá, e se eu quiser bisbilhotar sua vida lá no Instagram, qual é o Instagram que eu vou? Isapagnota. Tem Facebook também? Tenho. Tudo o Isa Pagnota. Todas as redes sociais, Isa Pagnota. Pessoal, o programa é bem pequeno, vocês sabem. E eu tô com dó porque eu quero ficar com essa mocinha aqui, conversando o dia inteiro. Ela é uma graça de verdade. Ah, obrigada. De verdade. Você também. Ah, olha. Obrigado. Então, a gente vai ficando por aqui, mas vai terminando cantando pra gente. Eu vou falando aqui, vou dando um tchau, vocês já vão aquecendo aí, cantando. Um beijo pra vocês, a gente se vê em breve. Ela não vem mais pra casa, doutor. Ela odeia meus vestidos. Minha filha é um caso sério, doutor. Ela agora está vivendo com esse tal de rock'n'roll. E ela dança o dia inteiro, doutor. Isso é tudo dá pra passar. E já fuma com essa idade, doutor. Desconfio que não há mais cura pra esse tal de rock'n'roll. Muito bom!